O Samsung Series 7 Cronos, parente das linhas da série 9, é um notebook com um belo design e hardware robusto. Ele apresenta modelos finos e com especificações variadas. O modelo que foi utilizado nos nossos testes pode ser encontrado nas lojas do Brasil com um preço inicial de R$ 3.099. Com relação à aparência, o notebook é realmente elegante. Ele conta com cores neutras e acabamento arredondado e em alumínio escovado. O descanso para as mãos, apesar de ser liso, não fica com marcas. A base tem uma ótima finalização e encaixa-se perfeitamente à parte superior do notebook, dispensando qualquer tipo de fecho. O drive de DVD não tem gaveta. Para utilizar, basta inserir a mídia na entrada lateral. O teclado é elegante e com bom acabamento. Além disso, as teclas têm iluminação própria, o que pode ser um grande diferencial para quem gosta de utilizar o aparelho à noite ou em ambientes com pouca luminosidade. O touchpad multi-touch lembra bastante o padrão adotado pelo MacBook Pro, contendo um campo com um botão único. O processador é robusto e capaz de cumprir perfeitamente as propostas de uso corriqueiras, como utilizar editores de texto e planilhas, bem como executar vídeos e suportar processos que requerem maior desempenho por parte do computador. O disco rígido oferece espaço de sobra e o notebook também deve agradar aos gamers, já que conta com uma placa de vídeo AMD Rádio HD 6750M. Enquanto a maioria dos notebooks começa a sofrer certo aquecimento devido a atividades que exijam mais recursos gráficos, mesmo com vários vídeos rodando no YouTube, além de abas de navegador abertas, o notebook manteve-se agradavelmente refrigerado. Da mesma forma, o cooler do aparelho é bem silencioso. Com relação à conectividade, o aparelho possui uma série de opções. Ele conta com três portas USB, sendo duas delas 3.0 e uma 2.0. Possui um conector de rede Ethernet, além da saída HDMI VGA, necessitando de um adaptador, e entrada para fone de ouvido ou microfone. Também há um leitor de cartões de memória no padrão SD MMC. As inicializações ficam na casa dos 30 a 35 segundos após ativar a otimização de boot. Dessa forma, mesmo não estando no intervalo de 19 segundos prometidos, tal tempo ainda representa uma excelente marca. O tamanho da tela do modelo analisado é de 15 polegadas. Um dos destaques vai para a moldura fina, que proporciona o preenchimento quase completo da parte superior do aparelho pelo monitor. A superfície antirreflexiva faz com que, mesmo com a incidência de luz direta sobre a tela, ela não fique cansativa para os olhos. Com relação ao brilho, se você gosta de uma tela clara, ele pode atingir até 36% de intensidade a mais do que a maioria dos notebooks presentes no mercado. Com relação ao áudio, o notebook também teve um ótimo desempenho, tanto para músicas quanto para ouvir o conteúdo de um vídeo. Mesmo utilizando um fone de ouvido, ele manteve um padrão agradável e dentro do esperado. O notebook possui uma bateria de oito células fechada internamente, o que não é uma característica incomum quando tratamos de modelos mais finos. Mesmo sob grande atividade, a bateria é capaz de durar mais de cinco horas, o que é impressionante para um notebook. Embora a conectividade esteja em um dos itens aprovados, os encaixes possuem algumas restrições. O conector Ethernet apresenta uma parte móvel, que pode ser estendida durante o uso. Porém, há sempre o risco de quebrar o encaixe, especialmente se não houver certo cuidado no manuseio. A entrada de fone de ouvido ou microfone é única. Se você gosta de modelos que possuem os dois, terá que escolher qual deseja conectar. O notebook automaticamente faz uma partição no disco rígido, algo que por mais que possa ser útil, nem sempre agrada a quem o adquiriu. Embora não seja o produto mais caro do mercado brasileiro de notebooks, seu preço está um pouco alto. Além disso, por R$ 3.000, não é difícil conseguir um modelo com processador Intel Core i7, no lugar do i5 presente neste modelo. Depende. Não há como negar que ao adquirir um Samsung Series 7 Kronos, você vai comprar um computador robusto, inclusive no quesito de processamento gráfico. Um dos quesitos de grande destaque é o tempo de vida da bateria, que mesmo em uso contínuo mostrou grande eficiência, o que pode ser um diferencial. Porém, existem mais máquinas no mercado na mesma faixa de preço, com hardware semelhante ou ainda melhor, como um Dell XPS 15. Talvez também seja o caso de investir um pouco mais e adquirir um notebook superior. Mesmo assim, de qualquer forma, não há como tirar o mérito de que ele ainda seja uma boa escolha. Não deixe de conferir a análise completa no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.